O meu aqui tá bom. Opa, tá começando mais um 15 minutos diretamente aqui do Maitá, no Rio de Janeiro. Eu chamo meu quiabo, beleza? Opa, e aí, rapaz? Como é que tá? Beleza? O quiabo agora entrou pro bonde da estronda e tá bonito, rapaz. Look like Barbie. Muita praia. Dá um close lá, meu queridão, em Florianópolis, lá, aquela terra bonita, aquela ilha bonita lá no... Ela toquei a bola... Florianópolis! Uou, coisa louca! Gente, vamos lendo vários e-mails que nos chegam aqui, né, que abre? Por exemplo, Alana Soares de Belo Horizonte. Marcelo, por favor, atenda o meu pedido e cante uma música do João Gilberto na voz do caseiro. Ah, rapaz. Gente, o caseiro é ignorante, ele não sabia que essa não era do João Gilberto, hein? Realmente, foi uma forma ótima de compensar a gargada do João Gilberto. Gente, se o Justus gravou um CD, porquê que um caseiro da gente não pode gravar um programa? É, rapaz, eu acho que o caseiro é o grande concorrente do VB aí. É o MC caseiro, fantástico. Agora um Fabrício Souza, do Rio de Janeiro. Só pedindo, Adnê, por favor, cante um sertanejo russo pra gente. Vamos que a... Sertanejo? Da, eu vou atender o pedido dele, o sertanejo russo. Vamos cantar o sertanejo russo pra você. Tá. E, eu vou atender o presidente do VB aí. A minha vida tem umunko, e aí, eu vou atender o seu time. A minha vida tem um sacrado, acho que o cascada é um vosso. Eu vou atender de novo. Eu sou o 들어inte do VB aí. A minha vida tem umunko, e aí, a nossa vida tem de novo. De novo, nós temos umunko, e aí, que é um sacrado. Rapaz, agora você vai ter vários fãs da Rússia lá. É um sertanejo bósnio. Foi um sertanejo bósnio, tá? Será que é Sara Evo, Lilba Vimóia, meu coração. Valentim Mota de Aguiar, de Ribeirão Preto, terra do corte do boi, Ribeirão Preto. Meu Deus adinei, eu entrei numa disputa com um amigo meu por uma garota e ganhei a garota real. Só que meu amigo parou de falar comigo. Será que não dá pra fazer um programa falando sobre o espírito esportivo? Porque pra ele faltou espírito esportivo. Será que faltou espírito esportivo? Disputaram por mulher, né? É uma coisa complicada, né? Ah, mas que coisa vai ser ficar brigando por causa de mulher? Briga por causa de... sei lá. Pois é, tem que saber perder, né? Tem que saber perder. O espírito esportivo ali, cara, pra mim o espírito esportivo é o jogador brasileiro, por exemplo, que canta o hino da França só porque acha a Marcia Eleza maneiro. Tá lá em pé, Brasil e França. Alô, Zé, Fá, Dê, Lá, Pá, Tri, porra, mano, maneiro. De lá, Cê, Vó, Dê, Sá, Dê, Ví, porra, foi mal, galera. Acho maneiro o hino. Já tá pensando ali no futuro, né? De jogar ali na Europa e tal, né? Ué, não posso cantar agora? Arre, Vó, Dê, Lá, Vó, Dê, Ué, mano, o hino me arrepia. Arre, Vó, Dê, tá, ok. Isso é ter espírito esportivo, tá? Eu tinha que ter espírito. Eu tenho uma farpa no meu dedo aqui na bancada, vou pro processo. Saiu aí, meu filho. Uma farpa, um close aqui. Isso é deselegante. Vamos lá. Gente, olha aqui, o mundo seria melhor se todos tivessem espírito esportivo, será? É. Espírito esportivo, o cara que é eliminado, realmente, lá, vai pra Rossi, eliminado do reality show, falando realmente obrigado por todo mundo que votou em mim, valeu. Foi justo, eu sou mesmo um crápulo, eu não fui muito verdadeiro naquele momento. Mandei sim a Daniele, realmente, caixa, passa bom, eu mereço, eu tô aqui, isso porque saí. Legal, o político pega no flagras, minha gente, meus queridos, eu realmente desviei aquela verba. Ou seja, o que acontece? Eu desviei aquela praça que deveria estar ali em Brasília, na superquadra 17, minha gente. Não está, porque comprei um iate e reformei minha piscina, meus filhos estavam comigo, olha, pai, eles diziam, pai, a piscina está pequena para nós, não é? Então, reformei minha piscina, comprei um iate maravilhoso, frequento um acompanhante, e aí, realmente, não pude fazer a praça, tá? Fica pra uma próxima, onde eu roubarei o seu dinheiro de novo. É pra todo mundo honesto. Ah, rapaz, que coisa de louca isso aí, meu Deus do céu. Honestidade, gente, o programa tá dando por agora, tá dando zero de urgência, diz aqui o Ibora. Pronto, parou, vou parar, vou fazer meu... Era mentira. Vamos nessa, né, gente? Olha só, o marido traído, né, cara? Realmente, o cara vê que a mulher traia, ele fala, gente, realmente, eu sou o corno, dá licença, minha mulher, você me traia já, né? Com o Fabinho, confessa, meu amorzinho. Realmente legal. Agora, tem uma coisa que é impressionante nesse mundo, que é o espírito competitivo. Gente que gosta de competir por tudo. Você que tá me ouvindo sabe quem você é. Você que é mala e bota regrinha em jogo, sabe que tá jogando sinuca? Opa, encostou na bola branca, perde sete pontos. Você tá calma, amigo. Peraí, vamos jogando aqui numa boa. A pessoa que se estressa, entendeu? Por causa de jogo, que se estressa por causa de qualquer besteira, que quer competir com você por tudo. Você fala assim, olha... É... Pô, você tá sabendo a novidade, meu querido? Eu vou viajar com a minha esposa, levei ela pra um hotel, a beira-mar, no Nordeste. Foi uma delícia. Ele fala, é... Foi pro Nordeste com a sua esposa, é... Dois meses depois de você encontrar, ele falou, oi, tudo bom? Eu falei, veio a minha esposa pra um bangalô em Bahamas. Melhor que o Nordeste, né? Não tem mosquito, quer dizer... Muito melhor. Pessoa que quer competir com você, até no jogo da cobrinha. Se tu faz 200 pontos no jogo da cobrinha, ele quer fazer 250 e vai jogar na tua cara. Aquele cara que tem um truquinho no baralho que só ele sabe, que ele fala assim, opa... Bati! Bati dobrado! Tribati! Você não falou nada, eu bati, dobrei, rebati, três vezes, 90, 270, você tá eliminado, que 250 elimina. É, essa galera aí tinha que dar uma relaxada, hein? Meu Deus do céu! É relaxada. Aí o cara te encontra dez anos depois na rua e fala, ah, isso aí é meu pato no baralho, hein? Eliminei ele. O cara não faz sexo aí, quer realmente dizer que te ganhou no baralho, porque realmente... Ah, rapaz, é, meu Deus, não dá. Essa galera aí não dá certo não, viu? Agora eu vou perguntar pra você, meu amigo, minha amiga, você é um bom perdedor? Você é uma boa perdedora? Ah, sou. Ah, acho que sou. Ah, não sei se eu sei perder ou não. Pô, sei lá, nasci pra perder. Ah, porque eu não fico triste quando eu perco, perder faz parte da vida, né? Futebol, jogo mal futebol, é, no truco. Depende, às vezes consigo ser um bom perdedor por perder, né? Ah, só pra se perder na cidade de São Paulo, me perco. Como eu já perdi várias vezes e tô levando até hoje. Futebol, eu perco sempre, mesmo jogando bem. Quem não sonhou em ser o jogador de futebol? Ah, depende da derrota, né? Tem umas aí que a gente não aceita nem ferrando e parte pra cima de tudo aí. Porque ninguém gosta de perder, né? Quando eu perdi minha última namorada. Acho que encara isso aí como uma oportunidade de crescer e de melhorar. Eu soube aceitar legal, agora eu tô vivendo bem. Olha as situações, já fomos perdedores, né? Ah, rapaz, eu... Eu também diria meu amigo Jenny Thunders, Bonte Luz, esse é o lance. É, eu queria mandar o meu amigo Jenny pra minha amiga Thalia. Olha esse canaco casal tão bonito. Agora, o negócio é o seguinte. E o cara que é mal perdedor, é muito engraçado, né? Fico imaginando o pai, que tá ensinando o filho a jogar um xadrez, aí tão lá jogando numa boa. Isso, filhão, você está jogando muito melhor, hein? Bom, vou botar esse bispo aqui mesmo, ele não vai nem perceber aqui. Eu tô entregando o bispo. Comeu, meu bispo. Aí o filho vai ganhando do pai, vai ganhando do pai. Aí fica metido, aí fica metido. Aí o filho vai dar um... Cheque! Aí o pai... Ah, acabou, acabou. Não, vai, tá na hora de dormir, vai dormir. Vai dormir com a sua mãe, que amanhã nós vamos jogar um... Palavras Cruzadas em inglês. Que o ganho desse moleque... Tem pai que não gosta de perder de filho, não. Então a gente vai pro intervalo agora com a música da torcida. Torcida organizada brasileira. Que sabe perder, velho. Tô feliz pelo adversário. Tô feliz pelo adversário. Parabéns, adversário. Ah, é parabéns. Tô triste, mas foi golaço. Tô triste, mas foi golaço. Ô, adversário, o que me resta é abraçar e participar da tua festa. Adversário, o que me resta é comemorar, participar da tua festa. Parabéns pelo gol, por fazer um gol em nós. A gente dói, mas não somos super-heróis. Vocês foram superiores, mereceram a vitória. Hoje merecem os louros e merecem toda a glória. Oi, parabéns. Parabéns pro adversário. Parabéns pro adversário. Parabéns pro adversário. Obrigado.